Legal, tem uma citação do Debussy, que ele diz que a música do Richard Strauss é extremamente cinematográfica. Toda música é cinematográfica, como existe uma música mais cinematográfica do que outra? A música do Debussy é totalmente cinematográfica. Eu acho que toda música é cinematográfica. Até o Kiss é cinematográfica. É, lógico. Por quê? Porque você ouviu uma, você ouviu um, um, o que é? I'm gonna rock and roll all night and party every... E uma perseguição de cara, sei lá. Tá ótimo, não? Tá ótimo. Você vê um, você vê um... I wanna rock and roll all night and party every day. Um cara dando uma facada assim. Dá uma sensação de, sei lá, loucura. É. Tudo é cinematográfica. Tudo conta. Mas tem uns que são mais do que os outros. Debussy é totalmente cinematográfica. Totalmente cinematográfica. Strauss é cinematográfica. Filipe Gilles é totalmente cinematográfica. É. Ainda existem, hoje em dia, parcerias de compositores com diretores? Tem dúvida. Vejam o narratório Santo Aulala. O narratório Santo Aulala, John Williams, Spielberg e John Williams. Spielberg só faz música com John Williams. John Williams. É. É. Deixa eu ver. Ridley Scott e Hans Zimmer. Ridley Scott e Hans Zimmer. Tem parceria, sim. Eu tive uma parceria com o Valtinho. A gente parou um pouco justamente por essa coisa do filme documentário. O Valtinho começou a ficar mínimo. E eu tava numa época que eu tava fazendo música prolixa pra filme. Hoje eu tô menos, mas... E... Eu tenho parceria, repetição. Eu tenho... Não parceria, mas eu tenho a possibilidade de uma parceria que é com o Andrew Nichol, que fez o Senhor das Armas. Foi um trabalho maravilhoso. A gente gostou muito de... Tanto pessoalmente como artisticamente. Ele tá com um projeto que é bem provável que eu faça. A própria Nicola Caro, que foi uma coisa mágica. Ah, eu tava... Eu esqueci de contar o processo com a Nicola. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que ela veio até aqui. Voou da Nova Zelândia até aqui. Passou o filme comigo. Foi pra Nova Zelândia e nunca mais voltou. E eu fiz todo o filme aqui. Pela internet. Pelo... As... Pelo conversinha na tela. Mandava pra ela. A gente se via na tela do computador. Ah, aqui tá ótimo. Aqui tá horrível. Aqui tá ótimo. E eu fiz todo por aqui. Ele foi gravado aqui pelo Quarteto Municipal de São Paulo. Eu e o Edson Guidetti tocando as cordas violão e o 4, que é um instrumento colombiano. Eu toquei percussão. E foi só isso. A trilha é só isso. E copo de vinho. E a trilha foi mixada em Los Angeles pelo John Kurlander, que é o cara que tá trabalhando, que é um cara daqui que é o que mixa comigo agora. Então ele foi mixado em Los Angeles, feito no Brasil, assistido e finalizado na Nova Zelândia. Então parece que você tem de saber o que é o futuro. 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 É o futuro.